Inovar, motivar, transformar e divulgar a produção criativa em uma grande exposição multimídia de artes integradas. Esse é o objetivo do movimento Hotspot, é um dos maiores festivais de incentivo a talentos criativos de todo o país. Paulo Borges, que é o idealizador do movimento, conta que no início, há 13 anos, o Hotspot era ligado somente à moda, mas depois ganhou outras atividades. Bom, esse projeto nasceu, na verdade, em 2001 como uma incubadora de moda, só para designers de moda. Nós trabalhamos durante sete anos dentro desse projeto. Depois, a partir de 2007, a gente percebeu que essa geração trabalhava com criatividade de maneira muito diversa e muito transversal. Quer dizer, quem era de moda trabalhava com música, com fotografia, com ilustração. As misturas criativas eram muito presentes. E aí nós transformamos o que era o projeto Hotspot no movimento Hotspot. Um prêmio nacional, em 11 áreas criativas, a moda está incluída. Como o movimento passa por todo o Brasil, a diversidade cultural é percebida. Para Paulo Borges, em cada cidade, há um formato diferente. Isso permite uma troca de informação e costumes. O mais bacana do projeto é que a gente potencializa essa diversidade. Por exemplo, em cada cidade que o festival passa, ele acaba tendo um formato diferente. Porque tem um local diferente, tem uma relação com a cidade diferente, tem uma troca. É um projeto muito feito de troca. Então, aqui mesmo em Salvador, que vai ser no Teatro Vila Velha e no Passeio Público, você vai ter performances de artistas locais, de música, de artes visuais, troca de bate-papos. Até este sábado, o movimento Hotspot leva até o Teatro Vila Velha uma programação extensiva no Passeio Público, com trabalhos de música, fotografia, filme, arquitetura, design gráfico, beleza, moda, além de oficinas, palestras e shows. O idealizador do movimento, Paulo Borges, chama todos para interagir e apreciar uma mistura cultural brasileira. É um projeto gratuito, você não paga para ver nada, para participar de nada. Então, é aberto ao público no Teatro Vila Velha, com exposição, com bate-papo, com shows musicais, que acontecem ali no Passeio Público, até as 22 horas. Inovar, motivar, transformar e divulgar a produção criativa em uma grande exposição multimídia de artes integradas. Esse é o objetivo do movimento Hotspot. É um dos maiores festivais de incentivo a talentos criativos de todo o país. Paulo Borges, que é o idealizador do movimento, conta que no início, há 13 anos, o Hotspot era ligado somente à moda, mas depois ganhou outras atividades. Bom, esse projeto nasceu, na verdade, em 2001, como uma incubadora de moda, só para designers de moda. Nós trabalhamos durante sete anos dentro desse projeto. Depois, a partir de 2007, a gente percebeu que essa geração trabalhava com criatividade de maneira muito diversa e muito transversal. Quer dizer, quem era de moda trabalhava com música, com fotografia, com ilustração. As misturas criativas eram muito presentes. E aí nós transformamos o que era o projeto Hotspot no movimento Hotspot. Um prêmio nacional, em 11 áreas criativas, a moda está incluída. Como o movimento passa por todo o Brasil, a diversidade cultural é percebida. Para Paulo Borges, em cada cidade, há um formato diferente. Isso permite uma troca de informação e costumes. O mais bacana do projeto é que a gente potencializa essa diversidade. Por exemplo, em cada cidade que o festival passa, ele acaba tendo um formato diferente. Porque tem um local diferente, tem uma relação com a cidade diferente, tem uma troca. É um projeto muito feito de troca. Então, aqui mesmo em Salvador, que vai ser no Teatro Vila Velha e no Passeio Público, você vai ter performances de artistas locais, de música, de artes visuais, troca de bate-papos. Até este sábado, o movimento Hotspot leva até o Teatro Vila Velha uma programação extensiva no Passeio Público, com trabalhos de música, fotografia, filme, arquitetura, design gráfico, beleza, moda, além de oficinas, palestras e shows. O idealizador do movimento, Paulo Borges, chama todos para interagir e apreciar uma mistura cultural brasileira. É um projeto gratuito, você não paga para ver nada, para participar de nada, então é aberto ao público no Teatro Vila Velha, com exposição, com bate-papo, com shows musicais que acontecem ali no Passeio Público até as 22 horas.